E hoje, quinta-feira, também é um dia muito especial, porque é lembrado o Dia Mundial e Nacional da Síndrome de Down. A data foi instituída em 2006 para falar sobre a luta de pessoas com essa condição genética. Nós vamos mostrar agora, na reportagem do Pedro Garcia e do Kelvin Felipe, como as famílias lutam para acabar com os rótulos e desmistificar pensamentos e preconceitos em relação ao tema. O Augusto é super carinhoso, cheio de amor para dar. Ah, e super talentoso também. O menino de 11 anos de idade adora gravar vídeos para as redes sociais contando a rotina dele, inclusive sobre receitas. Eu sei fazer arroz, eu sei fazer feijão, salada, tomate e bacon. Logo nos primeiros dias de vida do garoto, a mãe Renata descobriu que ele tinha síndrome de Down. Quem tem essa condição genética tem três cromossomos 21 nas células em vez de dois, o que afeta o desenvolvimento cognitivo dessas pessoas, que costumam ter características físicas em comum. Quando a gente engravida, a gente espera, se cria, né? Uma expectativa em cima disso, de um futuro, de como é que vai ser tudo. A gente planeja, né? E aí, de repente, a criança que veio foge um pouco daquilo que foi esperado, que foi sonhado e a gente tem esse processo, né? E é o processo do luto, da tristeza, entre aspas, né? Porque tu não tá esperando por aquilo, mas depois, digamos que pra mim foi bem curto esse período. Desde muito cedo, o Augusto faz terapias para ajudar no desenvolvimento cognitivo. Os tratamentos tiveram resultado. Hoje, o menino faz apenas sessões com a fonoaudióloga para ajudar na comunicação. Isso é uma dica para as mães que hoje estão com bebês pequenos, começando esse processo. É cansativo, às vezes é desanimador, às vezes demora para acontecer, mas é muito importante, é crucial. Dos 0 aos 6 anos, eu acho que é um período, assim, que a criança mais está desenvolvendo, mais consegue absorver. Então, essas terapias da estimulação são muito importantes, né? Mesmo com um pouco de dificuldade, o Augusto vai bem na escola. Hoje, ele tá no quinto ano, é super ativo e adora brincar. O mais que eu gosto de fazer é nadar, tirar foto, tirar box, nadar e postar vídeo na internet. Durante a nossa reportagem, você deve ter notado que a Renata e o Augusto estão usando meias trocadas, coloridas. A ideia é realmente essa, chamar a atenção. Mostrar que o diferente também é normal. Mas isso também tem outro significado. Meias também trazem a questão dos pares, dos pares serem trocados. Como eu comentei anteriormente, do par cromossomo 21, que tem o cromossomo a mais, ele também não se liga. Então, ele fica sozinho, sem par. E aqui traz a questão das meias também, delas estarem sem pares, né? Trocadas. Com certeza, se eu for no shopping agora com essas duas meias trocadas, eu vou chamar a atenção. É diferente, não é comum, não é usual alguém usar isso. E é o que acontece com uma pessoa também com síndrome de Down quando entra em algum lugar. Querendo ou não, ela chama a atenção, né? Por ser diferente de um padrão. Mas a gente quer mostrar que isso é normal. Ser diferente é divertido. Ser diferente traz alegria. O desafio de conscientizar e tirar os rótulos que existem sobre a síndrome de Down ainda são grandes. A Renata sabe. Por isso, ela conta com a ajuda de um grupo de mães com filhos que nasceram com a mesma condição genética do Augusto. Uma forma de apoio mútuo e de ter mais força na luta para desmistificar pensamentos sobre o tema. De mães que se acolhem, né? Que trocam informações, que trocam felicidades, conquistas, angústias, medos, dúvidas. Eu acho bem importante tudo isso para o nosso desenvolvimento como família e como da pessoa que tem a deficiência, né? No caso, aqui se falando, o Augusto. E o pensamento e a mensagem que precisam ser levados em consideração aqui é de que, seja com síndrome de Down ou sem a condição genética, o sentimento que deve prevalecer sobre tudo isso é o de amor. Porque a gente vive numa sociedade, né? Que é composta de pessoas diferentes. Então tem o negro, tem o pardo, tem o amarelo, tem a com síndrome de Down, tem a pessoa com deficiência física, tem gerações diferentes, então a gente tem que conviver com isso, né? De uma maneira tranquila e dando amor, né? Que é o principal. O nome do meu Instagram é Augusto Subtil. Olha aí, gente! Nós também! Augusto, ó, beijo! Nós também aqui na TV aderimos à causa, estamos todos de meias trocadas, né? Eu estou aqui com as minhas meias trocadas bem coloridas. Estou arrepiada aqui, viu, com essa reportagem. Pedro, obrigada, Augusto, Renata. Existe essa campanha, então, que a gente viu o Pedro explicando, uma campanha internacional chamada Lots of Socks, que significa muitas meias, né? A ideia, então, foi criada porque os cromossomos têm formato de meias. A intenção é conscientizar as pessoas de que ser diferente é divertido, gente. Eu adoro usar meia colorida, né? Então, a gente está aqui, eu quis representar isso, né? Para mostrar a todos, né? Todos que são diferentes, se sintam representados com a gente, tá? Então, por isso que as pessoas usam meias trocadas no dia de hoje, para celebrar isso. Tá bom, gente? Muito obrigada pelo carinho, mais uma vez, da Renata e do Augusto, tá? E a todos que estão acompanhando a gente. Beijo no coração! Beijo no coração!